Bom, vamos voltar para falar um pouco de meio ambiente. Vamos falar de quem? Da Vale. Quando a gente fala de meio ambiente, fala da Vale. Cara, dá uma perseguição com a Vale. Não é isso. É que o Ibama constatou uma mancha fina de óleo ao redor do navio, que está encalhado na costa do Maranhão. De acordo com o Instituto, o óleo não saiu do tanque do navio. O navio está carregando minério da Vale. A Marinha está investigando o local para poder entender o que pode ter acontecido com o navio. Veja aí. Até o momento, não se cogita a possibilidade de naufrágio da embarcação devido às condições da área em que ela está à deriva. E mesmo sem indícios de vazamentos da carga ou de óleos, já existe um plano de contenção desses materiais. A nossa preocupação, primeiro, é entrar no navio e mapear qual é o dano. A segunda preocupação é retirar o óleo presente na embarcação. A terceira é fazer o plano de salvatagem para retirar aquela embarcação de lá. Então, está sendo mapeado dessa maneira. E ao longo dos dias, vamos conseguir receber esses planos. Existem empresas contratadas tanto pela Vale quanto pela Polaris, o Armador, para fazer esse tipo de trabalho. Qualquer vazamento, tanto do óleo quanto do minério, é uma preocupação do órgão ambiental. E o trabalho tem sido feito exatamente nos dois sentidos. Existem também equipamentos adequados para se conter o óleo de forma mais rápida possível, caso ele venha bater na costa a todo um plano. Você viu o tamanho do navio, né? É um monstro. Monstro. Vamos ver o que eles conseguem fazer lá. Vamos ver o que eles conseguem fazer lá.